Outra boa hein galera, é isso aí ó, vamos lá, olha que rebojo que fez lá galera, meu Deus do céu, olha isso aqui ó, olha isso aqui, desceu as boas hein, de carpa hein, as carpas tá passeando muito, desceu as, vamos lá, vamos ver qual que foi aí, ó escapou ó, a rapaz escapou hein. Que risco que fez, olha que rebojo que fez lá, meu Deus do céu, não, a boia tá rasinha, ela desceu e desceu de uma vez, olha que embrameia que fez, olha isso aqui ó, desceu muito rápido né, não dá nem tempo, as carpas tão muito vigia, a carpa grande galera, ó, que tá mais fundo tá 30 centímetros, é isso aí ó, que tá mais fundo tá 30 centímetros, Desceu numa velocidade e acabou de perder um volta aqui ó, final de tarde é isso aí ó, peixe riscando bastante e nós estamos acompanhando aqui na carpa aqui ó.